Vim fazer uma visita a uma escola secundária para falar com alunos do 12º ano e saber que planos têm para o futuro. Já sabes que recurso vai seguir? Estou a pensar em uma multimédia. Gostava de trabalhar em alguma função de gestão relacionada com ginásios, desporto ou até mesmo eventos. Estou a um recurso humano. Escolhi logo desde o início, eu queria humanidades porque eu gosto imenso de línguas e desde há muito tempo que eu gostava de ser hospedadora de terra. Estava a pensar em ir para o restauro do património. Mas se calhar é provável que tenha aqui para fora, porque em Portugal não há muito trabalho nisso. Veste a estudar fora do país? Sim, sim. Hoje em dia é uma mais-valia muito importante, é uma experiência enriquecedora e acaba por trazer um futuro melhor. Se tiver a possibilidade, sim. Inglaterra ou nos Estados Unidos? Se conseguir, sim. Sabias que na Universidade Europeia o curso de gestão do desporto tem um acordo com a Escola Universitária do Real Madrid? Não sabia, não sabia. Sabias que na Universidade Europeia existe um curso que tem um acordo com a Universidade de Kendall College em Chicago, onde poderás fazer um semestre em Hospitality? Não sabia, mas eu tenho uma amiga minha que está na Universidade Europeia a tirar a hotelaria e ela já me disse que turismo por acaso lá é muito bom, mas ainda não sabia disso. Sabias que na Universidade Europeia a taxa de empregabilidade é maior do que 90%? Não, não sabia. Isso é bom. Quando a educação não tem fronteiras, o sucesso também não.